A Nideira está apresentando a nova geração de milho híbrido. São duas novas variedades chegando no sul. As variedades 73 e 45 vêm com a biotecnologia Viptera, que garante melhor proteção contra pragas, adaptação na safrinha e estabilidade. Vai começar a trabalhar com novos híbridos com o intuito de entregar melhor produtividade para o agricultor, tanto na cultura do milho quanto na cultura da soja. Falando em soja, também tem duas novas variedades adaptadas para diferentes condições de lavoura e com bastante enraizamento. A NS 5258 é uma cultivar com um grupo de maturação de 5.2, onde o principal destaque dela é o enraizamento agressivo, que permite ter uma tolerância maior ao estresse hídrico, consequentemente entregando grandes produtividades. Esse é o principal destaque dela. E, aliado a isso, a gente traz uma outra cultivar chamada NS 6601, esta com a tecnologia IPRO, onde o grande diferencial dela é o enraizamento agressivo, que também permite uma tolerância maior ao estresse hídrico, mas o maior número de entre nós das variedades que a gente tem dentro da nossa linha, permitindo, obviamente, entregar grandes produtividades, principalmente em solos de coxilha, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, assim como também nas áreas de várzea, no extremo sul do Rio Grande do Sul.